Meus amigos, hoje nós veremos uma música muito solene e muito bonita que está no nosso ebook de músicas para o tempo comum, que é mais um canto de ofertório, que é a música A Vós Senhor Apresentamos. Esse canto é lindíssimo e tenho certeza que todos vocês gostarão de aprender. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque vai me ajudar demais aqui na divulgação dos vídeos para vocês. Essa música faz parte do meu ebook de músicas para o tempo comum, e nós já vimos todas as músicas de cantos de entrada que estão lá, e estamos quase finalizando as músicas de ofertório, que é onde nós estamos aqui. Logo mais nós veremos as músicas de comunhão, e então finalizaremos mais um de nossos ebooks. Para você adquirir este ebook, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Você consegue adquiri-lo individualmente, pagando apenas R$ 11,99. Caso queira adquirir todos os nossos 13 ebooks, você consegue fazer isso com 50% de desconto e adquire o nosso grande ebook 13 em 1 por apenas R$ 79,90. Essa promoção ainda está válida e tenho certeza que você não vai ficar de fora dela. Neste ebook de músicas para o tempo comum, contém mais de 80 cantos, e todos eles nós estamos vendo aqui. Não somente essas músicas, mas todas as músicas que estão no nosso ebook, nós estamos regravando agora que dispomos de uma qualidade muito melhor para vocês. Todas as músicas que eu estou trazendo aqui também, eu estou mostrando para vocês uma nova possibilidade de tocar, que é a maneira que nós chamamos de fingerstyle, que é quando nós unimos a melodia com a harmonia num violão só, e tem um resultado esplendoroso. Para você aprender a tocar dessa maneira, você precisa fazer parte do meu curso de violão fingerstyle para católicos. Recentemente, eu coloquei um comunicado lá para os meus alunos, que nós estamos quase finalizando toda a grade do nosso curso. Assim que isso acontecer, o nosso curso vai aumentar de preço. Então, a importância de você adquirir logo agora, para que você consiga adquirir com essa promoção super especial, que eu coloquei de lançamento para vocês. Agora, como de costume, eu vou mostrar para vocês a maneira de tocar a música. Ou melhor, eu vou tocar a música e depois eu vou mostrar para vocês a maneira de tocar. Se você quer aprender a introdução que eu faço aqui, e aprender essas formas bonitas de tocar violão, você precisa fazer parte do meu curso. Agora, vamos lá para a videoaula completa. A voz, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, o aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A voz, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, o aleluia. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A voz, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, o aleluia. A voz, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, o aleluia. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A voz, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, o aleluia. A voz, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, o aleluia. Nós vamos tocar o nosso primeiro dedilhado padrão, que é bem simples. Nós vamos tocar polegar e indicador, médio e anelar juntos e indicador. Nós já vimos este dedilhado aqui várias vezes. Na frente, nessa segunda linha, quando nós tocarmos o pão e o vinho, o aleluia, nesse Si menor, nós vamos fazer uma variação. Nós vamos tocar polegar e depois indicador, médio e anelar juntos, assim, ó. O pão e o vinho, o aleluia. Então, nós vamos fazer este aqui, ó. Nós vamos com o dedilhado normal no Sol e a variação no Si menor. E voltamos para o dedilhado normal no Mi menor. Nas estrofes, já que é uma melodia recitativa, nós vamos tocar livre. Então, não precisa marcar nada. É só arpejar os acordes mesmo, né? Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Então, é só prestar atenção na letra e nos acordes, sobretudo, que os acordes estão na posição certa na hora de trocar. Então, vocês trocando no momento certo, o resto é isso aí.